E em época de férias, período que muita gente viaja para longe, é essencial ficar atento às manutenções dos veículos. E um dos cuidados mais importantes são os freios. Para que não falem em situações de emergência, os freios devem ser algo de manutenção adequada. Por isso, se recomenda uma revisão no sistema de frenagem a cada 10 mil quilômetros rodados. Tem uma preocupação com o fluido de freio, com as pastilhas. Nós recomendamos a cada 10 mil quilômetros fazer uma revisão numa oficina. Pede uma meia hora ali, ele dá uma olhada, a gente dá uma olhada se precisa trocar pastilha, se precisa dar uma olhada nas lonas de freio traseira, que os carros são mais leves. As pastilhas são trocadas em média a cada 40 mil quilômetros rodados. Tem carro que dá um sinal com uma luz dentro do painel, tem outro carro que dá um ruído muito forte na roda, no freiar. Ele vai ter que procurar logo uma oficina para ver isso aí, porque senão ele vai ficar sem freio. Já o líquido de freio deve ser trocado uma vez por ano. As montadoras recomendam trocar o fluido de freio uma vez por ano, porque o fluido, como ele esquenta e esfria, ele cria uma umidade. Portanto, essa umidade se vira em umas gotas d'água lá dentro. E a água não é compatível com o material que tem ali dentro, que a maioria é ferro fundido, então ele começa a corroer e fica sem freio de uma hora para outra mesmo. As lonas localizadas nas rodas traseiras dos carros populares devem ser checadas periodicamente. O tambor atrás ele já tem um desgaste menor. Às vezes tu troca duas ou três vezes pastilha nas rodas dianteiras para trocar a lona traseira uma vez, que ele gasta mais na frente. Mas a revisão é feita igual. São em dias chuvosos como hoje que se percebe a importância de se estar com os freios em dia. Freia mais numa roda do que a outra. A tendência dele sair fora da estrada ou rodopiar, como a gente diz, rodar com o carro, é bem maior do que em dia seco. E a maioria desses carros pequenos, mais leves, não tem freio ABS. Os carros mais sofisticados, hoje em dia, principalmente os importados, a maioria vem com freio ABS, que já é bem mais seguro na chuva. Ele não vai frear mais uma roda do que a outra, porque ele regula automaticamente. Mas os nossos carros mais comuns, ele é perigoso mesmo. Tem que cuidar, tem que andar mais devagar daí, né? Reduzir. Uma detenção que garante a segurança e que evita acidentes nas estradas.